Fala galera, tudo bem? Valeu aqui de volta. Vocês lembram dessa imagem? Essa imagem tem um vídeo aqui no canal, um vídeo, esse que está aparecendo aqui no link, tá? Eu ensino a separar essa imagem em cromia no Corel Draw, tá? Faço a separação de cores no Corel Draw, inclusive com a base branca, tá? Então, hoje eu resolvi fazer o círculo dessa imagem, a mesma imagem que eu separei, os mesmos pontos que eu separei lá no Corel Draw. Justamente o que eu gravei e fiz essa estampa aqui. Vocês vão ver agora como é que eu fiz a estampa aqui, tá bom? Inclusive, eu fiz ela no tecido branco, essa aqui no tecido branco e também no tecido preto. Vejam só aí, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz agora essa imagem aqui, tá? Como é que ela foi pintada. Beleza? Beleza? Vamos usar como base a corrozão. Essa aqui é a nossa corrozão incolú. Hidrocryl Super Corrozão Clian, ou seja, a nossa incolú. Vamos preparar aqui um pouquinho dela. Esse é o produto que é usado pra colocar dentro da corrozão, tá? É o hidrocryl redutor para a corrozão. 5% dentro da parte da corrozão. Vamos zerar a balança. Fica fixe o branco de redutor. Solzinho, parece sal. 5 gramas de escartinho. Só mexer bem, tá? Vamos usar aqui a tela da base. A tela da base é reticulada. Nós vamos usar a corrozão, tá? Vamos colocar o branco, tá? Vamos usar a corrozão. Vamos usar a corrozão. Aqui foi aplicada a nossa corrosão, que nota-se que o tecido não é 100% reagente, a corrosão ficou bem branquinha, como deveria ficar, eu vou aplicar aqui em cima um lightsol super macio branco, a mesma tela da cor corrosão. Macio até demais, vamos começar na ordem de semi, lembrando que essas tintas da cromia aqui elas estão cortadas, cortadas por 50% de incolor, vou dar duas puxadas e não corre risco de ficar escuro, segura a cor do semi, que é o magenta, semi, cieno, magenta. Terceira cor, o amarelo. Se vocês estiverem me perguntando por que estou usando essa ordem ciano, magenta, amarelo e preto, porque é a ordem semi, o significado das letras semi, ciano, magenta, terceira e amarelo. Chave, fechamento, será que seria necessário o preto aqui gente, do ponto de vista sim. Mas depois podem ver o tipo de acima marquinha. Mas depois de começar a fazer o quinto um instrumento que eu estou fazendo um instrumento que você pensa particularmente, tem que ser feito um instrumento para ferrar a cor, emodificação, tem que ser feito. Não teria se ciente. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Agora vamos fazer um tecido branco Bom gente, como vocês viram nós aplicamos agora no tecido preto Já que a corrosão não reagiu bem neste tecido Nós aplicamos um plástico de sol super macio branco Eu apliquei neste momento num tecido branco secando as cores Agora nós vamos aplicar neste aqui, úmido sobre úmido, sem secar as cores E depois nós vamos comparar o tecido preto Esse tecido vai ser úmido sobre úmido e o que eu acabei de pintar foi secando as cores Uma por uma, vamos lá Vocês vão ver que vai ser bem rapidinho Mesmo sentido aqui Azul Magenta Amarelo Preto Vamos secar e comparar, tá bom? Bom pessoal, esse é o resultado final Esse é o que nós acabamos E este é o branco que foi feito secando as cores, tá? Não sei se vocês notam alguma diferença Foquem bem aí Este foi secando as cores E este foi úmido sobre úmido Sabe o que que dá pra notar? Úmido sobre úmido As cores se misturam mais Ficam mais juntos os pontos E fica um pouquinho mais escura também, tá? Um pouquinho mais escura Então assim, como vocês viram que eu dei duas puxadas Talvez se eu tivesse pintado com uma só puxada Ficasse igual Essa aqui, ó Ficar um pouquinho mais clara Dá pra notar que ela tá um pouco mais clara Mais nítida Os pontos estão mais bem definidos, ó As rosetinhas formadas aí, ó É isso aí, ó Bem definido Já aqui, ó Notem que eles se juntam mais A diferença é pouca, mas é visível aqui, tá? Este é o resultado Bom, gente Se vocês quiserem esta arte, tá? No outro vídeo Este que eu mostrei no comecinho aqui No outro vídeo Que eu ensino a separar esta cromia no Corel Draw, tá? Então lá tem um link Para você baixar esta imagem Já tem ela separada também Se você quiser só imprimir E pintar Inclusive com a base branca, tá? Essa base branca aqui Então A mesma imagem que eu separei É o mesmo Soltorito lá que eu separei Que eu reticulei É o mesmo que eu pintado aqui agora, tá bom? Vocês verem que No Corel Draw Dá resultado, tá? Para quem não usa o Photoshop Imprimir feito 100% no Corel Draw Ok? Valeu? Gostou, galera? Pedindo o like aí, tá? Ajuda o canal Beleza? Valeu! Vem, 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 vem Legenda por Sônia Ruberti